Não tem padrão nem clichê A minha visão é livre Há quem me diga Que minha vida pra você não é ideal Ideal, ideal, ideal Ideal, ideal Mas vem comigo que eu te passo a visão És como sorvete, eu quero sorver-te Eu quero derreter-te e ter-te por perto Mas tu não sabes disso que eu nunca tive Mas também não é preciso, olha o meu sorriso É chocolate e menta, o atimento aumenta Tu deitas pimenta e a receita bate certo Mas sem compromisso que eu não gosto disso É que o abstrato misto vai ser muito mais concreto Olha os discos na minha prateleira, The Lones Monkey De contracultura maneira Que nem os punk, mostrando a visão verdadeira Que não te tranque, cê é louco cachoeira Pereira, funk, te tiro de toda sujeira Virtual, te faço uma rima ligeira Maginal, você se derrete inteira Natural, tá bom, já entendeu que meu mundo é ideal Não tem padrão, nem clichê A minha visão é livre Há quem diga que minha vida pra você não é ideal Mas vem comigo que eu te faço a visão India, vi mais infernos do que Constantini Lutando por amor igual Patrine Mãe d'água de Caymmi, seca as mágoas Redefine a vida amarga, agora é sublime Se entrega, se a poesia é boa A ferrugem não pega, pois é Dizem que um homem precisa de um vício Então vem ser o meu cigarro, meu café Aquele beijo foi um pause, que que eu faço? Tô de mudança, eu vou morar no seu abraço Cabuloso, pixinguinha, carinhoso Tá delícia, tá gostoso Eu vim chavoso pra uns amassos Mapa de coisa, mapa de zoom A resumir, fui sumir, puro, unidunitê Dançamos na chegada Cata um vinho, toca o fado, dá carminho Sai da rodada Não tem padrão, nem clichê A minha visão é ligue A quem diga que minha vida pra você não é ideal 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 Mas vem comigo que eu te faço a visão Mãe de ricão, abacaxi e chocolate Morango, limão, maracujá e abacate Mãe de amulão, café, avulão e menta Pouco com banana, caramelo com pimenta Mãe de ricão, abacaxi e chocolate Morango, limão, maracujá e abacate Mãe de amulão, café, avulão e menta Pouco com banana, caramelo com pimenta Mãe de ricão, abacaxi e chocolate Morango, limão, maracujá e abacate Mãe de amulão, café, avulão e menta Pouco com banana, caramelo com pimenta